Olá, eu sou a Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vou fazer agora uma estratégia... Ah, não tem manopla! Agora não ganha mais, né? Havia até me esquecido. É... fazer uma estratégia que um inscrito me deixou. Deixa eu só bater um pouquinho de volume. Aí, o nome dele ou dela, né, não sei dizer, está Peros, Piroz. Acredito que seja alguma coisa assim. Então, deixou uma estratégia pra mim com plantas de mundo. E pra mim testar, pra ver como eu me sairia. Então, seria o repolho boxeador, batata mina primitiva, surra menta, cereja bomba. Daí, eu pensei também em usar o quadranabo. Como tem muitos sóis, então dá pra usar o quadranabo. Então, vamos lá. Eu fiz uma pontuação até legal. Vou plantar aqui, na linha de frente. Aqui não. Porque daí ali eu coloco um repolho boxeador pra ele remover a cova pra mim. Deixa eu ver que já está plantado, né? Já. E... Vamos nessa. Aí, o repolho boxeador, ele não é muito caro. Eu coloco ele ali já no comecinho dos túmulos pra ele ir removendo as covas pra mim. Já coloco outro aqui pra remover mais um pouco. E vou colocando... Colocando os quadranabos conforme eles forem carregando. Porque tem muitos sóis. Ó, coloco outro aqui. Aí, a hora que vem o estereiro, dá pra eu colocar um aqui, ó, na cara dele pra causar um pouco de dano. E põe uma cereja bomba também. Coloco mais um ali pra remover o túmulo. A menta. Mais batata primitiva. Olha que zumbi forte. Repolho boxeador. Ele tá ali, socando ele. E ainda assim... Se eu coloquei um repolho boxeador, não tem nada ali, né? Aí, nisso, a gente já vai colocando mais... Mais batata mina, mais repolho boxeador. Até o estereiro voltar. E aqui é interessante que vem os dinossauros, mas eles só vêm na ponta de cima ou na ponta de cima. E aqui é baixo. Olha que eu vou colocar um poder do adubo aqui, pra dar uma ajudinha. Ó, vou colocar um aqui. Ó, o estereiro. Vamos estourar ele. Ah, nem precisou colocar repolho boxeador lá em cima. Mais um. Daqui a pouco enche de batata mina, não tem nem como pôr mais, mas tá bom. Já era o estereiro. Vou colocar mais um repolho aqui, pra remover mais cova. Fui colocar, não consegui colocar, porque a batata mina já tava no lugar. Deixa eu remover isso aqui, colocar um forte aqui. Não tem espaço mais. Cadê o estereiro? Pra nós destruir ele? Bem-vindo o devorador, se eu sei. Olha aí, filho da mãe. Deixa eu encolher ele ali, pelo menos. Estereiro chegou. Vamos causar dano nele, até derrubar. Uns dias antes, a gente não queria que os lombis aparecessem. Agora a gente quer que aparecesse, né? Só pra gente poder destruir ele. Quebrou a esteira. Maravilha. Deixa eu tirar esse daqui, por esse aqui. Eu acho que agora o estereiro não vem mais. Então agora vai terminar. Sobrou até poder do adubo e sóis, sobrou quase 5 mil sóis. Tudo com plantas de mundo. E eu nem usei o rui bárbaro. Ficou muito legal, gostei. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Obrigada a dica do inscrito. Plantas que já estão desbloqueadas. No caso da menta, quem não tiver a menta, ela não é assim tão necessária. Pode colocar a batata mina comum. E junto com o quadranabo, vai fazer um festival. É que acaba sobrando, né? Depois, batata mina. Porque não consegue preencher tudo gramado. Ou põe a come-cova. Pra remover as covas também ajuda. Tá bom? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Ó, ganhei 3 mil moedas. Eu gostei muito, achei bem interessante. Muito legal. Ó, ganhei uma super pinhata. Uau, com 20 pacotes de semente. Uau, 60 pro guacodilo. Apolo boxeador. Fazia 12 o meu. Apesar que ele não é uma planta assim tão forte, né? Olha aí. Passou de nível. Show. Olha lá. Ela enchendo a boca d'água. Eu acho uma graça. Rukui eu não tenho. A pastigarra. Gosto dela também. É da surramenta. Todas são, né? Aipol gos. Passou de nível também. Quase não uso ele. Guilhotina e ervilha também gosto dela. Maranhalga é muito boa na Praia da Boa Onda. Ajuda demais. Chicote de açabe também ainda não tenho. Esmagadora muito boa também. Com custo baixo de sóis. Olha aí que belezinha. Pacotinho de semente pro festival de todas as surramentas. As plantinhas da família surramenta. Depois eu vou melhorar o aipol gos. A carnívora. E é isso aí. Muito, muito legal. Valeu a pena ter jogado. Bom, pessoal. Hoje, dia 12 de fevereiro. Deixa eu arrastar aqui. Olha lá. 12 de fevereiro. Gravando tela. É aniversário do Renan. Renan é meu inscrito também. Ele é inscrito aqui no canal. Uma belezinha. Faz tempo que ele me acompanha já. Daí eu quero deixar pra ele aqui. Meus parabéns, tá? Parabéns, Renan. Feliz aniversário. Que você tenha um ótimo dia. Tá bom? Vou deixar, gente, na descrição aqui. O link do canal dele. Quem puder tá lá. Seguindo ele. Ajudando ele. Tá bom? Ele faz vídeos. É... De aquele surfway. Crime Link. Corre nos trens. Muito legal. É... É um joguinho até viciante, né? É... Ele grava também Super Mario Bros. Bros. Super Mario Bros. Que é muito bom também. E... Ele... Dá umas dicas legais também. De... Pra instalar jogos. Baixar alguns jogos. É... Ele dá umas dicas bem interessantes. Pra quem gosta de colocar mod, né? É... Não é o meu forte. Eu não gosto muito. Mas, né? A maioria das pessoas gostam, né? Acho que eu sou uma exceção. Então... Vocês dão uma olhadinha no canal dele lá. Tá bom? E vou deixando aqui. Meu feliz aniversário para o Renan. Que hoje você tenha um dia excelente. Tá bom? Seja muito feliz. Que você é uma belezinha. Um ótimo garoto. Tá bom? Meus parabéns. E... Vou encerrando por aqui esse vídeo também. Obrigada a todos. E... Até mais. E... 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 E...